Olá amigos, muito bom dia, meu nome é Eduardo Popovici, faço parte do grupo de influenciadores de tecnologia mista, os MTI, junto com uma galera bem bacana que trabalha na parte de tecnologia da informação em diversos nichos diferentes. Sou especialista Microsoft e hoje falaremos sobre o Hyper-V, em especial um recurso muito interessante que é o Hyper-V Réplica. Bom pessoal, iniciando as nossas atividades sobre o Hyper-V Réplica. Você já deve ter visto outros vídeos relacionados ao Hyper-V do Windows Server 2012 e 2012 R2. Em especial este recurso, ele atua como um item de tolerância a falhas. O que isso significa? Ele não é alta disponibilidade, ok? Isso nós trataremos em cluster de Hyper-V, de máquinas de Hyper-V, mas ele trabalha como uma questão de alta resiliência. Imagine a seguinte situação, você tem um servidor A, nesse servidor A você tem máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais funcionam somente nesse servidor A. Se esse servidor A para, se ele morre, para de funcionar, significa que você terá problemas e terá que subir novamente o ambiente, enfim, tem uma série de dores de cabeça. Você pode levar uma cópia dessa máquina virtual para um servidor B e ligá-las somente quando existe o problema naquele servidor A. Como que funciona, gente? Você tem um sincronismo entre as máquinas virtuais que estão nestes servidores. Isso pode ser também muito útil em panoramas onde você deve migrar máquinas virtuais. Por exemplo, o servidor A será descontinuado. O servidor A será velho, será trocado, enfim, e ali você tem uma série de máquinas virtuais. Você pode criar uma réplica em outro lugar, ok? Num servidor mais novo, desligar o velho e subir as máquinas no outro servidor. Importante, existe a necessidade de desligar as máquinas, elas não trabalham de forma sincronizada, ou seja, ela é atualizada de forma síncrona, mas elas não podem ficar ligadas ao mesmo tempo. Significa que o usuário nota quando o sistema cai, ok? Existe um tempo em que você sente essa queda de sistema. O sistema realmente é interrompido. A diferença da alta disponibilidade que é usada em cluster é que o usuário não percebe quando uma máquina para. A resiliência é extremamente maior, só que logicamente o custo disso também. A parte de réplica, você não precisa de servidores muito potentes, tá? Só de uma infraestrutura de redes bem montada. Até aí é tranquilo. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com alguns itens em especial, em especial 4. Por que eu digo um pouquinho, né? Meus alunos da faculdade piram quando eu digo isso, porque eu falo, poxa Eduardo, quem fala um pouquinho não fala nada. Não, na verdade é que o Hyper-V é muita coisa. Ele é muito extenso, então realmente isso aqui é um pouquinho do que realmente é toda a gama de configurações do Hyper-V. Quatro itens em especial que estão citados aqui no vídeo, que eu gostaria de chamar a atenção, em especial o tempo em que as máquinas virtuais são atualizadas nesse momento de réplica. Em média, são 5 minutos, você pode aumentar ou diminuir esse tempo, nós não entraremos nesse mérito no vídeo, saiba que é possível ser feito. E essas cópias são direcionadas de forma simples, ou seja, ela manda somente os metadados e dados que faltam na máquina atual. Ou seja, simplificando, eu já tenho a cópia feita e foram alterados alguns dados da máquina principal. Ele não faz a cópia completa, uma cópia full. Ele atualiza somente aqueles dados que estavam faltando para que a máquina do servidor B fique idêntica à do servidor A. Ok? Você terá, em especial, duas máquinas. Uma viva, que está funcionando lá no servidor A, e uma que nós chamamos de morta, que está offline. É uma réplica. Ela só será acionada, só será ligada quando realmente houver necessidade. Isso significa, em especial, que você não tem consumo de recursos nessa máquina B. O seu problema é que você tem que fazer o chaveamento manual. Ou seja, caiu a máquina A, você deve ir manualmente lá no B e ligar. Ah, Dudu, existem formas de você automatizar esse processo. Sim, existe, através do PowerShell, System Center, enfim. Existem N situações que aumentam consideravelmente a resiliência do seu ambiente. Mas nós não trataremos isso nesse em especial. Aqui faremos apenas a réplica de máquinas virtuais. Bom, vamos lá. Como que funciona essa questão de réplica? Vamos colocar aqui o site São Paulo, do lado esquerdo, e o site Rio de Janeiro, do lado direito. Entre esses dois sites, existe uma conexão UAN. Pode ser MPLS, pode ser VPN. Enfim, existe uma interoperabilidade entre estas duas estruturas de rede. Ok? Por padrão, em São Paulo, nós temos em especial três máquinas virtuais. Cada máquina virtual atende uma determinada demanda. E eu preciso levar este servidor em especial para o Rio de Janeiro. Eu quero criar uma contingência lá no Rio de Janeiro. Então, eu faço toda a parte de configuração de réplica. O Hyper-V faz uma cópia desse servidor lá no Rio de Janeiro. Essa cópia fica em modo offline. Ela fica desligada. Ela não consome recursos. Ela não pode ser ligada enquanto a máquina de São Paulo estiver ligada. E quando a máquina de São Paulo dá problema ou sofre uma parada emergencial, os recursos são acionados lá no Rio de Janeiro e a máquina passa a responder para a rede toda. É muito interessante, gente. E olha que bacana. Eu não preciso levar tudo que tem nessa máquina. Se eu tiver alguns snapshots, alguns pontos de reparo nessa máquina, eu posso optar por não levá-los. Então, isso é um ponto bem legal, bem interessante. Nós veremos na configuração durante esse vídeo que pode ser bem fácil, bem simples e muito útil o uso do Hyper-V réplica. Vamos iniciar agora o laboratório. Clicar em Get Started. E a Microsoft fará a montagem do ambiente virtual. Detalhe. Toda a parte de máquinas virtuais ficará disponível em seu navegador. Vamos clicar no Launch Lab. Você deve ter apenas uma boa conexão com a internet. Aproveitem enquanto os caras não estão tarifando a nossa internet, viu? Porque depois não vai ter jeito. Vai ficar caro estudar. Enquanto isso, nós vamos aproveitando as facilidades que a Microsoft disponibiliza para o conhecimento de sua ferramenta. Até desliguei aqui a webcam para aumentar a performance. Enquanto estou carregando esse laboratório virtual, ainda tem alguns laboratórios rodando aqui para o meu treinamento de NCSA da HT Brass Cursos, né? Então, ainda tem bastante coisa rodando no VMware aqui. Então, vamos lá, gente. Carregando o conteúdo, nós temos as máquinas virtuais, então nós temos um controle do domínio, a senha é password, bem difícil, no usuário administrador. E temos a nossa máquina HV1 e HV2. O primeiro ponto que deve ser entendido e trabalhado em ambas as máquinas é a habilitação da Hyper-V réplica do FIRO. Então, vamos clicar aqui em Tools. Isso não é no HV1, tá? Então, vamos descer até Windows FIRO com segurança avançada. Em regras de entrada, que é inbound rules, vamos encontrar aqui as regras que falam do Hyper-V. Muito bem. Temos o Hyper-V réplica por HTTP e HTTPS. Eu pretendo habilitar, habilitar é ótimo, né? Habilitar ambas as regras no HV1. E agora vamos repetir o processo lá no servidor HV2. Imagine que eu tenha dois hosts físicos. Aqui é São Paulo e aqui é Rio de Janeiro. Vamos habilitar aqui as regras no FIRO. Também em bound rules. Ou regras de entrada, como você preferir. Vamos habilitar aqui o HTTP no LISTENER. E o HTTPS LISTENER. Prontinho. Nessa primeira etapa, você deve, em ambos os servidores, configurar o FIRO. Sem essa configuração, não é possível que o Hyper-V réplica funcione, identifique e replique as máquinas virtuais. Agora faremos o seguinte. Vamos até a máquina principal, que é o nosso domain controller. E através dessa máquina, nós faremos a gestão das demais máquinas. Como assim, Eduardo? Bom, vamos lá. A questão do Hyper-V é bem simples, tá, gente? Você tem um painel, que é o gerenciador do Hyper-V, das máquinas virtuais. E você pode controlar outras máquinas virtuais através desse painel. Vamos clicar aqui e habilitar o Server Manager. Vamos aguardar a carga. Demora um pouquinho. Boa. Vamos clicar em Tools. Hyper-V Manager. No Hyper-V Manager, eu consigo administrar todas as minhas máquinas virtuais e servidores Hyper-V. Poxa, Eduardo, eu não tenho o System Center. Não tem problema? Não tem problema. Isso aqui já é nativo. Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, e Windows Server 2012 R2. Vamos clicar no botão direito. Conecto Server. Eu digitarei aqui HV1. Ok. Fez a conexão com o servidor e eu tenho uma máquina virtual que está offline. É um Web Server. Vamos agora novamente. Conecto. HV2. Ok. Está lá. Não tem nada nesse Virtual Server. Tá? Então, nessa máquina virtual... Oh, perdão. Nesse host. Máquina virtual não é HV1. HV1 e HV2 são máquinas físicas. Tá? Ainda me embananado agora, mas é tranquilo. HV1 tem uma máquina virtual e eu gostaria de levar essa máquina virtual para HV2. Seja para transferência futura de servidores virtuais ou apenas uma contingência, um aumento de resiliência. Perfeito? Então, lá no HV1, onde está a máquina virtual, eu vou exatamente onde está a máquina virtual. Vou clicar com o botão direito. Enable Replication. Quando eu clico em Enable Replication, um menu, ou melhor, uma tela de bem-vindo será aberta para você. Vou clicar no Next. E vou identificar o servidor que receberá essa réplica. Então, nós estamos no HV1 e eu gostaria de levar uma cópia dessa máquina virtual para HV2. Tá? Então, marquei HV2. Vou dar o Next. Notem que o HV2 não possui a configuração para receber a réplica. Olha que interessante. Ele diz que lá naquele servidor não está habilitado o recebimento de máquinas virtuais, da réplica da máquina virtual. Ele me permite clicar no botão Configure Server e configurar o HV2 para essa atividade. Então, notem que pelo mesmo gerenciador eu consegui chegar no outro servidor e vou habilitar a minha réplica. Habilitei a réplica. Eu posso escolher o tráfego dela através de autenticação via Kerberus no HTTP, protocolo, na porta 80, ou através do certificado digital usando a página HTTPS na porta 443. Bom, vamos usar a porta 80 para facilitar a nossa vida, logicamente. E aqui embaixo eu preciso autorizar a questão de storages, réplicas de discos virtuais. Essa minha máquina virtual tem um disco específico dela e eu preciso que esse disco também seja movido. Então, eu estou autorizando o acesso à pasta relacionada à máquina virtual. Como essa máquina está fisicamente no HV1, ela fica, por padrão, com o seu disco virtual em Hard Discs, ou Virtual Hard Discs dentro da pasta Hyper-V, que fica dentro de Documents, Public Users. Em resumo, marque essa opção. Se sua máquina virtual, o disco dela estiver em uma outra partição, você clica em Browse e altera a partição. Vamos dar o Apply. Não quero que ele me fale isso novamente. Vamos dar o OK. OK. Então, habilitada a parte de réplica. Vamos dar o Next. Ele pergunta se será para esse servidor mesmo, confirma a porta que foi identificada, valida o Kerberus. Então, olha, naquele servidor, essa é a modalidade de tráfego dessa réplica de máquina virtual. Não tem problema. Você ativa a compressão de dados para melhorar o desempenho da rede, desses dados através da rede. Vamos clicar no Next. Ele mantém aqui o local onde foi armazenado esse disco virtual, em especial, webserver.vhdx. Vamos dar o Next. Quero que todos os pontos de reparo sejam enviados também, ou seja, essa máquina tiver algum ponto de restauração, ela será encaminhada também. Vamos dar o Next. Vamos pressionar o Next. Nessa parte, eu não tenho interesse de criar agendamento. Eu gostaria que a tarefa fosse efetuada neste exato momento. OK. Vamos clicar aqui. e temos um resumo da réplica. Vamos clicar no Finish. E aguardar até que a réplica aconteça. Foi bem rapidinho. Eu não tinha praticamente nada nessa máquina. Notem que agora, no HV1 ela está aqui. E no HV2 também está aqui. Pessoal, é bem simples. Aqui, nesse vídeo, foi muito rápido. Por que foi muito rápido? Essa máquina virtual está praticamente vazia. Ela pode demorar muito dependendo do seu ambiente, da sua infraestrutura de redes e do tamanho dela. Dica do Edu. Isole a rede. Coloque a parte de réplica numa rede fora da rede onde os usuários trafegam. Eduardo, não é possível. Eu não tenho como fazer isso aqui na minha empresa. Perfeito. Agenda uma janela de manutenção em um momento que os usuários estão usando menos ou não estão utilizando. Então, isso é muito importante por questões de performance da infraestrutura ou performance desse processo. Neste vídeo, vimos como ativar e replicar máquinas virtuais. Vimos como configurar de forma fácil o Hyper-V réplica. Gostaria também, amigos, de aproveitar este momento para convidá-los. Nesta próxima sexta, no dia 6 e 7, teremos o CryptoRave. Pois é, gente. Uma festinha aqui em São Paulo. É uma festa, é um evento, né? Com mais de 40 atividades. Muita galera de segurança da informação. Então, estarei ali presente. Quem quiser, por favor, apareça. O site para maiores informações é CryptoRave.org. Aproveitando também, blog da HT Brasa, HT Brasa Connect News. Tem bastante coisa interessante. Coisa de Windows Server, coisa de Linux, coisa de Ender, Firewall. Enfim, tem bastante coisa interessante aqui para que você aprimore seus conhecimentos. Site da HT Brasa, HT Brasa Consultoria e Treinamento. Precisou de consultoria, precisou de treinamento. Pode chamar a HT Brasa. Nós vamos até você. Galera, um grande abraço. Este vídeo foi em especial direcionado para a instalação do Hyper-V Réplica. A configuração do Hyper-V Réplica. Nós não faremos um aprofundamento. Tanto que este conteúdo ele é direcionado à prova 70412 do MCSA e tem bastante configuração, bastante coisa legal relacionada a um ambiente resiliente. Tá bom? Forte abraço, muito sucesso e a gente se vê aí pela internet. Tchau, 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 tchau Obrigado.